Música Quando a saga acabar Me diga com quem você vai lutar Não temos direção Não temos punição Nos resta esperar Por mais um dia de sol Que arraste pra longe o frio Que deixe esse imenso vazio Só que é um dia de sol E que a paz não me deixe no fim Quando a paz fizer parte de mim Música 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 Música